E aí gente, beleza? Tudo bem com vocês? Vocês estavam curiosos no novo Egeo Beach? Ou afinal, vocês sabiam que estava para lançar esse Egeo? Pois é, nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais, também com exclusividade, um lançamento que vai ser lançado só no ciclo 12 de Oboticário. Vai demorar um pouquinho, mas aqui no canal Mighty Fragrance você já fica sabendo com antecedência de como funciona mais ou menos o Egeo Beach. Então, continua assistindo esse vídeo. Então vamos lá gente, antes de falar dessa fragrância aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, é só a primeira vez aqui. Uma das formas de você me ajudar e de acompanhar lançamentos futuros é se inscrevendo no meu canal e me segue lá no Instagram, porque lá, por exemplo, eu postei com antecedência esse perfume aqui que faz dois dias que eu estava testando, tá bom? E dois dias foram o suficiente para trazer essa resenha para vocês. Começando pela apresentação, vendo essa caixa laranja com azul. É uma caixa simples, mas bem divertida, bem alegre, né? O frasco, gente, padrão da linha Egeo. Azul, só que é um azul mais fechado, meio como se fosse azul marinho, escrito Beach em laranja. Lembrando que, se você é mulher e está assistindo esse vídeo, eu também estou aqui com o lançamento feminino, tá? Egeo Hit. Mas não vou trazer esse vídeo, gente, para não ficar tão extenso e ser um vídeo mais independente. Mas se tiver aí pelo menos 5, 10 mulheres que estão curiosas no novo Egeo Hit, eu vou, dou uma testada e trago um vídeo para vocês da minha opinião sobre ele. Lembrando que é um perfume que tem bastante frutas amarelas, tá? Uma espécie de carambola, às vezes maracujá, só que frutas mais azedinhas, tá? Então, se você quiser saber mais sobre ele, ou a minha opinião, na verdade, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas hoje é, de fato, o Egeo Beat. Na caixa dele vem escrito assim, gente, é igual aquela música envolvente que você coloca no repeat, né? No repeat. O contraste das notas aromáticas com um fundo de madeiras cremosas e um leve toque de coco vai deixar você viciado nesse beat. Cara, assim que você borrifa o perfume, cara, ou pelo menos assim que eu borrifei na minha pele, ele passa esse lado um pouco mais alcoólico, ele se assenta na sua pele em questão de segundos, ali 20 segundos, 10 segundos, e já começa a vir essa notinha de coco que é citada aqui na caixa do perfume, que é muito gostoso de sentir, que me fez lembrar um perfume importado, bem mais caro, tá? De Jean Paul Gaultier, você já deve estar imaginando qual que é, que é esta fragrância aqui, gente. Realmente, cara, quando eu senti esse perfume aqui, eu falei, meu, ele é um perfume inspirado, no Lebo não é possível, tá? Eu pensei que ele fosse bem parecido, mas quando eu borrifei as duas fragrâncias, opa, tá ao contrário. Eu percebi grandes diferenças, porque o Lebo, ele traz um coco mais seco na saída, que passa por uma evolução, ele fica um coco mais cremoso, como se fosse um leite de coco, só que um coco aqui, gente, que só pra quem já sentiu esse perfume, sabe do que eu tô falando. Um coco de bastante qualidade, cara, natural, principalmente, quando é comparado com o coco que é colocado aqui, tá? Realmente é um coco mais sintético, mais fechado, mais simples. Aqui é um coco mais comestível, mais refrescante, muito mais delicioso de sentir, tá? Então, tem muita diferença, não dá pra dizer que é um perfume inspirado, ou que é um contratipo, porque a qualidade é gritante. Mas é um perfume muito agradável. E como eu fiz referência ao Lebo, e como ele se parece no começo, eu pensei que ele fosse seguir essa tendência do Lebo, que ia trazer uma base mais abadeirada, cremosa, mas que não ia perder a presença do coco. Mas não se engane, gente. Ele é como se mudasse de fragrância depois de 40 minutos, que é o tempo que ele projeta, que por sinal, é bem pouco, tá? É 40 minutos de forma moderada, tá? Não é uma bombinha como o Spice Vibe, que foi lançado por último, da linha Egeo. Tenha isso em mente. Não é bomba, tá? E ele evolui, gente. Ele perde muita potência no coco, tá? Muita evidência, quase que o coco fica em extinção. Eu gostaria que ele ficasse mais tempo, porque é um cheiro agradável, gostoso, e que traz uma certa exclusividade. A gente não está acostumado a ver coco em todo perfume, né? Então, eu esperava mais do coco, que fosse mais presente, mas ele perde muito coco. Você sente um toquezinho de coco mais bem sutil, depois de uma hora de fragrância, e ele fica uma base mais ambarada, mais quente e amadeirada, tá? E bem adocicada, tá? Deve ter um toque de baunilha aqui, ou de alguma outra nota que traz esse do sor, mas é, sim, certeza que tem sândalo aqui na base, que eu sinto muito fácil o sândalo. Que traz esse amadeirado mais quente, um barado, né? Adocicado. Que me faz lembrar, gente, outra fragrância, só que uma fragrância nacional agora. O Natura Homem Sagaz, tá? É como se ele abrisse parecido com o Lebo e evoluísse, perdesse muita potência e ficasse como o Homem Sagaz, mas não com a fixação que é presente aqui, tá? É como se fosse um Homem Sagaz com baixa performance, porque esse perfume até fixa bem. É uma cópia? É inspirado? É... sei lá, outro nome que vocês dão aí. Não, gente. Eu tô citando essas duas fragrâncias pra você ter uma noção, uma dinâmica de como apresenta o Egeo Beach. E pelo menos na minha pele, gente, me fez lembrar essas duas fragrâncias. Então é um perfume ruim? Não. É um perfume gostoso, mas que pra mim cai muito de rendimento. tanto em questão de fragrância quanto de desempenho. Tem uma fixação de quatro horas na minha pele. Dois dias foram o suficiente pra testar esse perfume. Depois de quatro horas, gente, pra você achar o perfume, você tem que chegar o nariz bem perto, tá? Então é um perfume que você tem que borrifar muito, sem dó, sem preguiça na sua pele, pra você ficar com a fragrância aí pelo menos umas cinco, seis horas, tá? Pelo menos na minha pele foi assim. E teve essa mudança de aroma, assim, que eu não gostei muito, tá, gente? Ele ficou um cheiro que vai te lembrar outras fragrâncias. Talvez não vai te lembrar esse, mas vai te lembrar outras fragrâncias. Então fica algo meio genérico, meio comum, meio que sem exclusividade. O coco que traz aqui na saída te deixa um pouco mais empolgado, porque você pensa que ele vai ser um perfume até mais exclusivo, que vai caminhar pra um lado que a gente não tá acostumado, mas não. Ele fica mais ambarado, mais quente, que vai te lembrar até talvez o Spice Vibe, vai te lembrar outras fragrâncias que tem a base mais ambarada. Só que aqui, com um desempenho muito fraco, que deixou muito a desejar. Então assim, se vale a pena ou não, gente, não é eu que vou responder pra você, tá, gente? Pra mim não vale a pena. A linha EG não é uma linha, já que eu tinha grandes expectativas. Assim como o Incense A Terce, eu postei recentemente também o lançamento do novo Incense A Terce e Orgulho, vai estar passando aqui no iCard, que aliás também não foi lançado, eu consegui trazer pra vocês. Também não é uma linha que me traz grandes expectativas, assim como a linha Zahad, que traz uma qualidade de matérias-primas muito interessante. Inclusive o Zahad Santal, cara, um dos melhores perfumes da perfumaria nacional. Como a linha Malbec também, né, gente? Que pra mim traz uma qualidade muito legal, muito interessante, traz até certa inovação em cada Malbec que é lançado. E aqui, gente, pra mim, não rolou muito não, tá? Então, testa o perfume. Não toma, gente, as coisas que eu falo aqui pra você como sentença e, ah, não vou conhecer mais o perfume não, deixa quieto. Não. Conheça, testa na sua pele que talvez pra você vai ser bom, talvez vai ser o perfume da sua vida, né? Mas pra mim, tá longe disso, tá? Não gostei não. Me enganou, na verdade, tá? Na saída eu falei, pô, nossa, lembrou o Lebo, cara, que top, que go, que coco gostoso, mas depois que evoluiu, caiu muito de rendimento, então, não, não achei legal não, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha a oportunidade de conhecer essa fragrância aqui, tá? Porque vale a pena conhecer, né? Tirar as suas dúvidas, enfim. É isso. Até o próximo vídeo, até o próximo lançamento, valeu e fui!